Nunes e Boulos no segundo turno. E a narrativa agora é o seguinte, você que votou no Marçal é obrigado a votar no Nunes, porque seria um voto contra Boulos, e Boulos é o que há de pior na política. Se você não for votar, você é um isentão, um traidor, porque quando você não vota no Nunes, você está votando no Boulos. Mas espera aí, para votar tem que computar o voto. Se eu fui lá e anulei ou não fui, como é que eu votei no Boulos? É a ginástica mental que eles fazem para te colocar no meio da sujeira política. Antes de eu concluir esse pensamento, e você vai entender qual era o meu pensamento, vamos ver aqui, logo após o resultado do segundo turno, que o Nunes já saiu pedindo o apoio dos eleitores do Marçal. Ele falou isso aqui. Nós precisamos desse eleitor. Ele está falando do eleitor que votou no Marçal. Nós precisamos desse eleitor até para dar continuidade a nossa palavra, e fora tem vontade de ser esquerda. Nós temos uma situação muito pantagônica. Um candidato que... Aqui, ó, Kassab, aqui. Cadê o Paulinho da Força? O Paulinho da Força está por aí também. Isso aí. Vote nesse povo aí. É nesse povo que você tem que votar. Kassab, Baleia Rossi, Paulinho da Força. É esse povo aí que te representa. Olha, está vendo? Ele não é de esquerda, viu? Ele é centro-direita. Então, eu acho que essas pessoas vão ter em nós a grande representação daquilo que eles defendem, daquilo que eles acreditam, que é isso que a gente faz, mas essa coisa de mim, naturalmente, vai somado a um pedido meu. Então, já disseram que os votos iriam naturalmente, naturalmente para ele. Ontem eu fiz uma live onde teve 18 mil votos, 18 mil votos, e 55% das pessoas disseram que não votam, não votam em Ricardo Nunes. É, então é todo mundo que votou no Marçal que vai votar no Nunes não, seu Nunes. Não é bem assim, não. É, não é mais o criminoso, o criminoso do Pablo Marçal, o condenado, como as coisas mudam, né? Com certeza, ele é um cara inteligente, um homem de bem, e ele vai vir melhor para próximas eleições. Só falta falar isso. A gente tem umaquilo que é novo, seguindo aquilo que ele entende que acertou, então eu não tenho nenhuma observação ao Pablo Marçal. Não tem nenhuma observação ao Pablo Marçal. Política é sujeira, é imundiça. Como é que pode? Você chamava o cara de condenado de criminoso, agora eu não tenho mais nenhuma reclamação sobre o Pablo Marçal. Claro que não. E o Boulos, depois que também ficou sabendo que é para o segundo turno aqui, falou umas coisinhas. Eu só trouxe um pedacinho, tá, gente? Porque nem é sobre isso, viu? Do lado de lá, nós temos alguém com uma trajetória muito suspeita. Lá é suspeito. Aí nós temos certeza. que eu tenho certeza que nos debates desse segundo turno vai ter muita dificuldade para dizer o que fez nos verões passados. Alguém que tem histórico de relação com o crime organizado, com o tráfico de drogas, que botou o crime organizado no comando da Prefeitura de São Paulo, nos contratos da Prefeitura de São Paulo. Alguém que tem, inclusive, que responder por boletim de ocorrência de violência contra a mulher. Bom, então aqui você já viu aqui o que vai rolar no segundo turno. Aí eu quero trazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é isso, não. É isso aqui. Ali sou eu mesmo. Aqui a pessoa está culpando, está culpando os eleitores de Marina Helena de terem, não terem votado no Marçal, de terem colocado bolos no segundo turno e não Marçal. O culpado não é o Marçal que publicou ali no seu último dia um negócio ali supostamente falso. Supostamente é o cacete. A polícia já disse que é falso, né? Não, não. Os erros do Marçal não existiram. A culpa é do eleitor, né? Ó, vocês ficaram em dúvida entre Marina ou Pablo Marçal, mas no final das contas não vamos ter nenhum dos dois no segundo turno. Parabéns aos envolvidos. Bolsonaro deve estar respirando aliviado nesse momento. Ó, eu vou dizer o seguinte. Eu preguei, eu preguei o voto útil no Pablo, no Pablo para ele ir para o segundo turno, tá? O meu voto era da Marina Helena, mas aí eu preguei voto útil no Pablo Marçal para tirar o bônus do segundo turno. Quando o Pablo Marçal fez a pataquada do laudo, que não é um laudo, né? É um encaminhamento. Ali eu falei, aqui ele ultrapassou todos os limites do que eu posso passar um pano e deixar um pouco a minha convicção, a minha moral de lado. Ali o Pablo Marçal perdeu o meu voto ali. E eu tenho certeza que ele perdeu o voto de muita gente, sim. E ele perdeu por pouquinho com esse negócio do laudo falsificado. Certeza. Porque quando as pessoas veem esse tipo de atitude, eles já associam a esquerdistas. E aquilo que ele fez ali, meu amigo... Ah, ele fez sem saber. Aham, sei. Aquilo que ele fez parece que foi até propositalmente. Ele não queria ser prefeito coisa nenhuma. Ele queria só criar esse hype, surfar, se sentir um Deus por um tempo e depois chega. Porque eu não vou bater cartão todo dia. Eu tenho dinheiro pra cacete. Eu vou ficar todo dia batendo cartão em prefeitura com um salário de 24 mil reais. Me parece que foi um negócio bem nesse sentido. Então, eu tenho que parabenizar, parabenizar as pessoas, 79.388 pessoas, que não abriram mão de suas convicções, que não abriram mão dos seus valores, dos seus pudores e votaram na Marina porque ela é quem mais os representava. E eu acho que nós temos que voltar a ser assim. O nosso voto tem que ser assim. Por mais que o nosso candidato não vá ganhar, nós temos que voltar a votar em nossos candidatos, que nós nos identificamos. Porque, se não, a gente cai nesse jogo político. A gente fala que é sujo, a gente vira sujo também. Você não gosta do Pablo Marçal. Você não gostava do Pablo Marçal. E você fez o quê? Votou no Marçal. Por quê? Porque eles enfiaram na nossa cabeça que é um voto útil. O voto útil acaba sendo, para nós, um voto de tristeza. Porque você está votando em algo que você não acredita. Então, se você ver que você não vai se sentir bem depois do seu voto, porque não era aquele candidato que você queria votar, não faça. O que importa é você se sentir bem com você mesmo. Porque esses políticos não vão nem lembrar que você existe. Já não lembram. Depois da eleição aí, vão lembrar menos ainda. Então, começou a campanha por um voto útil no Ricardo Nunes. Vamos lá. Ricardo Nunes, ele está aí. Valdemar da Costa Neto. Está... Kassab. Paulinho da Força. Baleia Rossi. Toda imundiça junto com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, não é porque ele foi para o segundo turno com o Boulos, que o negócio das creches sumiram, o boletim de ocorrência sumiu. O Marçal fez você acreditar que Nunes tinha que ir para a cadeia. E você aplaudia e falava, é isso, esse é o cara, esse é o cara que me representa. E aí, de repente, o cara que te representa diz para você votar no Nunes. Como assim? A gente não ia prender ele? E aí você começa rapidamente a mudar, mudar os seus pensamentos. Você começa a abrir mão dos seus princípios, do seu caráter, de tudo, para fazer a sujeira política. Eles estão te manipulando. Nós não estamos falando de um voto útil em um cara de direita e um de esquerda. Podia ser um cara de direita que eu não gosto. E o Boulos. Eu votaria no cara de direita. Mas aqui, nós estamos falando do sujo e do mal lavado. A cidade de São Paulo tinha uma opção. Aliás, duas, Marina Helena e Pablo Marçal. A cidade de São Paulo preferiu dois esquerdistas, mais sujo que pau de galinheiro. E agora você vem me dizer que eu de direita é que tenho que decidir esse B.O.? Não. A cidade decidiu que quer ter um candidato de esquerda governando essa cidade. Então, os esquerdistas que se gladiem, que decidam. Não é você de direita que tem que decidir. Você não tem que, do nada, fazer um voto em um Ricardo Nunes que você criticou a campanha inteira ao lado do Pablo Marçal. Votar nele porque o Boulos é pior que se dane. Você não pode abrir mão do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores. Senão, você está igual político, sujo, fazendo parte da sujeira. Político não é assim? Eles brigaram, brigaram, brigaram. Agora ele é meu amigo desde criancinha. Você acha isso certo? Ah, mas esse é o jogo político. Então, se você pensa que esse é o jogo político e nós temos que fazer parte desse jogo, você não luta contra sistema nenhum. Porque esse é o sistema político que há anos perdura e é dessa forma. E quando você abre mão, abre mão dos seus valores, das suas convicções, do seu voto para votar como o sistema quer que você vote, você acha que você está combatendo o sistema? Você está fazendo parte do sistema. É um voto em dois esquerdistas. O sujo e o mal lavado. Que a pessoa conservadora de direita não compactua com valores de nenhum dos dois. E se você não compactua com aquilo, eu acho que você não tem que fazer parte e votar nisso. Eu não estou aqui pregando voto nulo, tá? Eu estou aqui querendo mostrar que a pessoa não votar em nenhum dos dois, ela não é isentona e ela nem está votando no bolo. Se ela não computa o voto, ela não votou em ninguém. Se ela votou nulo ou branco, ela não votou em ninguém. Vocês contrataram essa pi, agora você que se vire. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Não vem colocar a culpa em quem não quer participar dessa sujeira, desses conchavos nojentos políticos. Então, eu estou aqui para defender você, que não vai votar em nenhum dos dois e já está sendo chamado de isentão, traidor, que se você não votar, você está votando no bolo. Não, essa pessoa que não está votando é uma pessoa que tem caráter, que tem princípios e que tem valores e não vai se vender para conchavos políticos. E ela lava suas mãos, porque se a cidade quer alguém de esquerda, eles de esquerdas que decidem aí qual vai ser o pior para eles. Eu vou me ferrar? Vou me ferrar, porque o esquerdista vai me governar. Mas eu fiz a minha parte, eu vou cair atirando, eu vou cair de pé, eu não me vendi para o sistema. É assim que você tem que pensar. Quando alguém chegar para você e essa pessoa souber que você não vai votar em nenhum dos dois e falar que você é isentão, você não é o quê? Sabe o que você pode falar para essa pessoa? Você é um vendido, você faz parte do sistema. Você se vendeu ao sistema. Você não tem caráter, porque até ontem você queria a prisão deste candidato. E agora você está me cobrando um voto no mesmo candidato. Então você não tem princípios, você não tem valores. É isso que você tem que fazer. Aí eu estava vendo aqui um canal que eu gosto muito e nesse vídeo ele me cita. Assiste lá depois, porque ele... Eu esqueci o nome dele de novo, mano. Eu esqueço toda hora, desculpa, cara. Eu não lembro, eu tenho TDAH, eu não lembro, às vezes eu não lembro o meu nome. Ele, eu tinha visto o vídeo dele um dia antes e ele estava pregando o voto útil, útil no Nunes. No Nunes. E eu fiz uma live ontem onde eu falei isso que eu acabei de falar, né? Mano, não é um direita contra esquerda, são duas esquerdas. E outra, os dois não representam os valores que nós gostaríamos que fosse representado. Logo então, que voto útil? Um voto útil que vai me magoar, que vai me deixar chateado. Eu vou ter que votar no cara por quê, entendeu? E nesse vídeo, lá para o final, ele entende o meu raciocínio, né? Ele entendeu o meu raciocínio, mas mesmo... Ele falou que quando ele assistiu minha live, ele entendeu o meu raciocínio, mas mesmo assim ele ainda estava convicto de que deveria existir o voto útil no Nunes. Ó, vê como as coisas são. E eu respeito a opinião dele, eu gosto, entendeu? A democracia é isso. Ele gostou do que eu falo, ele entendeu, mas ele discordava e achava que ainda deveria existir o voto útil no Nunes. Até que ele se deparou com essa notícia no dia seguinte. Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto disseram que não precisam do Pablo Massal nesse 1 no turno. Não preciso do Pablo Massal, quer dizer, não precisa de você, de você, do seu voto útil. Exatamente isso que eles disseram. Que o Pablo Massal não precisa declarar apoio a Nunes. O Bolsonaro até disse, ah, se o Massal quiser, até pode fazer, mas não precisa. E Valdemar da Costa Neto disse que é bom o Massal ficar afastado mesmo, porque o segundo turno já está no papo. Essas foram as palavras do atual presidente do PL, que vai passar o bastão para Eduardo Bolsonaro. Lembrando que Valdemar da Costa Neto é mensaleiro condenado da velha política e estava envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Bom, eu vou passar só esse começo. Vai lá no canal dele lá, se inscreva no canal. Parabéns, não era inscrito? Eu sou inscrito sim, velho. Me desinscreveram do teu canal. O YouTube faz isso direto. Verifique se você ainda está inscrito no meu canal e não esquece de deixar o like, viu? Eu era inscrito no canal dele. Mano, direto acontece isso. Você nem está mais inscrito nesse canal aqui. Vai lá e assiste esse vídeo. Esse vídeo está muito bom. Ele me cita várias vezes lá no vídeo. E depois que ele viu que ele soube dessa declaração do Bolsonaro e do Valdemar, aí tudo que eu falei para ele, que é que ele viu na minha live, não falei para ele, que ele viu na minha live, começou a fazer mais sentido ainda. E aí ele entendeu que não, ninguém tem obrigação de realmente dar voto útil nesses canalhas. Dois caras de esquerda, em volta, só gente que nós não queremos estar próximo. Então por que você de direita, conservador, que tem princípios, vai entregar o seu voto para esse povo? E aí ele traz muito mais coisa lá no vídeo dele. E aí ele entendeu perfeitamente que realmente tudo que eu falei fazia sentido. Que a pessoa que não quiser, não quiser, essa pessoa só está sendo fiel aos seus valores. Esse negócio de quem não for votar no Nunes é traidor, é isentão, está votando no Boulos, isso é papinho de sistema, de gente vendida, de gente que não tem valor. Essa pessoa, ela se vende por um prato de comida. E aí ela quer transferir para você uma culpa que você não tem que carregar. Na verdade, você que resiste a esse discurso, você é um herói. Você é um herói. Você que votou na Marina Helena, não caiu na nossa conversa de voto útil no Marçal, você é um herói. Parabéns, você não se vende por papinho nenhum. Você é convicto das suas ideias. Para mim, é Marina Helena e acabou. Esse Marçal é muito esquisito. Você foi lá e não se vendeu. Eu dou os parabéns para você. Eu disse que ia votar na Marina Helena. Gente, eu nem voto em São Paulo, tá? É, eu digo só de dizer. Disse que ia fazer um voto útil no Marçal, mas o Marçal me decepcionou antes de eu votar e eu voltei para a Marina Helena. Porque é assim. A gente vive cada dia, um dia de cada vez. Se a pessoa... Ah, você estava apoiando, agora está batendo. Estou batendo porque está fazendo merda. É assim que funciona. Hoje eu posso estar apoiando alguém e se alguém fez merda amanhã, deixo de apoiar. Então eu acho que nós temos que voltar, tem que voltar a votar em quem a gente acredita. Por mais que essa pessoa não tenha chance, você vai fazer o seu voto e se sentir bem. Eu acho que em último caso, deveria-se fazer o voto útil. Por exemplo, Bolsonaro que você não gosta versus Lula. Aí um voto útil em Bolsonaro porque o Lula não teria como. Qualquer voto com alguém de direita que você não gosta contra alguém de esquerda. Mas não é o cenário de São Paulo. São dois canhotos sujos que nem pau de galinheiro. E a partir do momento, sim, eu lembro uma fala que ele disse que se você votar no Nunes, não é que você compactua com máfia de creche, compactua com a greia, a mulher. Como não compactua? Isso tudo está no currículo dele. A partir do momento que eu deposito o meu voto nele, o currículo vem junto. Quando você votar no Nunes, sim. Você está dizendo sim para tudo aquilo que vem com ele. Que é o desvio de não sei o quê. Que é o boletim de não sei o quê lá. E mais um monte de coisa. Como não? Você sabe das coisas. E como votar nele? Não quer dizer que você compactua. Não, mas eu só estou votando porque eu voto útil contra o Boulos. Isso aí é só para dar um carinhozinho no seu coração. Mas a verdade é que quando você deposita o voto na pessoa, você compactua com tudo que ela diz. Então é isso. Você quer fazer seu voto útil? Ok. Está tudo certo. Eu não vou lá dizer que você é um vendido. Eu não vou ficar enchendo o seu saco. Apesar de eu achar que você se vendeu. Eu não vou ficar te pilhando. Agora, não vá ficar enchendo o saco e pilhando a pessoa que não quer votar em nenhum dos dois. Na verdade, essa pessoa é a mais correta. É a que mais tem valor. Bom, se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, verifica sua inscrição no canal, se inscreva se não for inscrito e me siga lá no arroba canal conectado no Insta. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado Conectado